Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um dia daqui. Mostramos direitinho a quarta agora. Tinha uma TV que eu não liguei. Isso aí, porta janela de cheiro. A cama que eu tive que dormir com aquele travesseiro embaixo, porque ela faz uma cova. Mas por 40 bolivianos, uns 32 reais. Tá ótimo. Agora eu vou lá tomar um café da manhã. Tinha uma TV que eu não liguei. Tinha uma TV que eu não liguei. Então vamos montar tudo aqui na moto. E olha só que interessante a gasolina. Ontem ela era incolor, agora voltou a ser incolor. E olha no fundo ali. Quando pega sol, ela muda de cor e cria essa borra no fundo. Será que vai fazer bem? Não sei. Como tem filtro de gasolina, acho que tá tudo certo. Vai ficar no filtro essa coisa ali. Ou eu uso um pouco. Se bem que ela vai mexendo em cima, daí vai ficar tudo misturado essa coisa. Não dá pra filtrar. Mas é o que viria da bomba. Isso foi pego direto na bomba no posto. Então é essa gasolina que a gente abastece aqui na Bolívia. Agora consertar aquelas câmaras. E vamos encarar aquele trecho que tentei ontem. Vamos ver como é que será aquilo ali. Dizem que tem uns 15 quilômetros que tem a manutenção um pouco mais precária. E depois dá uns 65 mais ou menos até o asfalto, que já é território dos estados de Boteci. Que lá eles dão a manutenção melhor nessa estrada. Vamos ver. Então vamos por lá a Gomeria. Arrumar esta câmara. São 10 horas da manhã. Era pra ter já saído cedo. Mas acabei me enrolando. Vendo outros roteiros, outras coisas aqui. E aí saí essa hora. Diz que a Gomeria é nesta rua pra lá. Então tá feito. 12 bolivianos pra consertar as duas câmaras. Isso dá uns... uns 8 reais mais ou menos. Chegando a onde eu não passei ontem. Mas na verdade passei. Esse riozinho aí e parei lá naquela curva porque o pneu tava furado. Então vamos ver como é que vai ser essa estrada. Essa daqui não tá escorregadia. Tem lama, mas ela tem pedra também. E aqui tá assim porque o pessoal passa pela... pela água e molha esse trecho. Agora aqui ó. Já tá seca. E eu acho que vai ser sucesso. Aqui devia estar passando uma água boa ontem. Aqui talvez eu não ia passar. Isso aqui tudo devia estar cheio da água ontem. É... as coisas... a gente só vê... as coisas que acontecem depois né. Tipo... acontece por um acaso. Esse pneu deve ter furado ontem porque eu não ia poder prosseguir. Pela chuva que deu. Tava descendo a água das montanhas aí. De monte de todo lugar. E várias dessas passagens ali. Eu acho que eu não ia avançar muita coisa ontem não. Então assim foi bom. Já tomei aquele banho que eu tava precisando. Dei uma renovada nas energias. E hoje pegamos a estrada já mais seca. Ontem ia pegar ela molhada. Dá pra ver aqui que tem partes que está escorregadio mesmo. Então tudo tem um motivo. Tchau. 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 E parece que Seria bastante ruim Passar por aqui com chuva Estas marcas dos carros aí Que está mais clarinho Quando molha fica Quando molha Essa parte clara aqui Fica bem lisa Então essa daqui é a comunidade De Queluiu Esse daqui E olha só a igreja ali Bem antiga Em ruínas já Olha que bonito Tô só com a calça jeans Tô com frio nas pernas Frio nas mãos Daqui a pouco acho que Eu vou ter que colocar a capa Até porque Acho que nesse tempo assim Não vai durar muito Deve chover em breve Só tomara que eu termine Esse trecho aqui Antes da chuva E aquela vila ali É Calapaia E aquele vale profundo lá Eu vou descer até lá no fundo dele Vamos subir lá em cima Naquela planície Que está na encosta das montanhas Por lá que deve estar A rodovia que liga Potosia Sucre E essa rodovia aqui Se vocês estão Anotando os nomes aí Pra dar uma olhada No Google Maps E procurar No Google Maps Não tem ela Eu consegui achar ela Pelo Maps E é por aqui Que eu estou vendo Depois no final do vídeo Tem um mapinha lá Pra vocês verem exatamente Como é que é Esse trajeto aqui Meio dia E vinte Vamos ver se tem Alguém aí Pra servir um almoço Acho que estrangeiro Aqui pra eles É bem difícil Eles verem Porque isso aqui Não é uma rota Que liga nada Com nada Turístico Atenção Tucuchipa São Lucas 50 km De lá que eu vim Não tem Nada Atenção Armazém Então Tocão direto Ainda temos Quase a metade Daqueles pesos Que eu comprei ontem A menos que tem Ali embaixo A hora da piazada Sair da escola Também Olha quanta piazada O povo aqui ainda Faz filho com força Porque parece que Não tem tanta gente Nessa cidadezinha Acho que não tem TV por aqui Quieto A colégio é grande É Não temos almoço Partiu Começa a descida Tudo isso aqui Pra lá Lá Tá ventando um pouco Aqui Eu queria fazer Umas tomadas de drone Lá no vale Mas se tiver vento assim Acho que não vai virar Tchau 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 Nessa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E olha só, lá tem chuva E é lá que a gente vai subir Vamos descer tudo isso aqui Por lá, desce na ponte Sobe por lá E depois pra lá Mas aquela chuva acho que vai me pegar Muito bom Comendo com casca pra ver se dá uma diarreia Pra ver se libera o intestino Parei aqui porque A bolsa tava Quase caindo Ainda bem que eu não perdi nada Nem as câmaras nem a gasolina Subindo aqui a ladeira E olha lá Ali antes era a estrada pelo jeito Mas aquela já está desativada E olha só, lá tem chuva Rodeo's got me feeling like a soul So, I should go Before I'm a, oh, no Rodeo's got me looking like a bad, bad girl I should go Before I'm a, oh, no Rodeo's got me looking like a bad, bad girl Forbidden fruit It's not always right Make a way for change Make a way for change Oh, shitty, shitty train Chegando ao topo E olha só o que tem lá atrás Aqui a chuva é fria Muitas vezes é granizo E olha só Temos um asfalto aqui Esse não estava no plano Que bom E a chuva está longe ainda Eu sigo para lá um pouco Depois eu viro para lá Onde tem sol Então acho que vai dar certo E olha só Onde é que está a chuva lá Lá perto da montanha Tem a rodovia que eu tenho que pegar Que é a rodovia que vai para Sucre Tomara que eu chegue lá Antes da chuva Porque daí, olha Vou para o sol Aqui já não tem sol E está frio Isso aqui parece ser trigo Shinoli E não vai dar Esse mais clarinho Que está nessas montanhas Ali já é chuva Já começou a pingar por aqui Logo ali está a rodovia Daí eu pego para lá Onde não está chovendo Que porcaria Está bonito Já coloquei A capa Pelo menos vai dar uma lavada Porque ontem sujou tudo Naquela lama Lá atrás do pneu Como eu disse Eu ia colocar a capa Pegar um pouquinho de chuva E sairia da chuva Olha lá onde ela está Andei uns 5km Na chuva só Mas Era necessário Pôr a capa Não dava para andar sem E olha a sua velocidade Estou em quarta E olha Cabo todo enrolado Uma coisa interessante De altitude Moto injetada Pequena Como essa daqui A gente consegue ver Até onde que funciona A injeção de combustível Porque aqui o ar É rarefeito E olha Até aqui mais ou menos Eu consigo sentir Que eu acelero E muda alguma coisa Daqui para frente Já não muda nada Ou seja Ela manda gasolina Até um certo ponto Da onde tu está Enrolando o cabo E dali para frente Se tu enrolar mais Ela não vai mandar mais gasolina Porque Não tem ar para queimar Como ela faz a leitura Dos gases Para poder fazer A injeção de gasolina Então Se não tem ar Ela não Não vai Olha a mulher Pastoreando porco Essa eu não tinha visto ainda Se não tem ar Ela não vai mandar combustível Olha a cachorrada aí Aqui também tem bastante ainda Desses cachorros Na vera da estrada Olha a choração de gasolina Olha a choração de gasolina O que é isso? O que é isso? Então chegamos aqui na Ponte Sucre, conhecida também como Ponte Arce, porque foi idealizada por Aniceto Arce, que foi um presidente daqui. E ela teve sua construção iniciada em 1892. Esta parte suspensa que vocês veem tem 200 metros de comprimento por 30 metros de altura dos castelos. Foi desenhada e projetada por engenheiros europeus e executada também por um mestre de obra europeu que tinha se mudado aqui para Bolívia na época dessa construção. E esse aqui é o rio Pilcomayo, que faz o limite entre o estado de Chuquisaca e Potosí. Agora estamos no estado de Potosí. Então tudo certo. Por que o cara não me pede ali? Mandou ir lá entregar na janela a carteira de motorista? Então chegamos na loucura. Isto aqui é o centro histórico de Sucre. Tem que procurar aqui uma casa de câmbio porque estou sem dinheiro para prosseguir. Se eu não conseguir trocar aqui os dólares que eu tenho, que são suficientes para me levar até a Argentina, aí acho que vou ter que dormir por aqui, pedir por Wester Union um dinheiro para amanhã pegar e conseguir sair. Mas acho que vai dar certo. Então aqui estamos na Praça 25 de Maio. Deve ser uma das principais praças daqui. Aqui bem que poderia ter um cambista. Consegui trocar todos os dólares que eu tinha. Aproveitei e troquei tudo, vai sobrar. Mas daí o que sobrar, eu troco por peso argentino quando estiver saindo daqui. Pelo menos vai ser mais fácil trocar os bolivianos do que aqueles dólares que eu tinha. A moto eu deixei aqui. Com todas as coisas aí. Uma quatro e meia pra ir lá fazer o câmbio. Aí deu boa. O problema é se aparece alguém, me grampei a roda porque aqui é proibido estacionar. Aí eu ia ter problemas. São quatro e meia da tarde agora. Achei um lugar pra acampar pela Everlander, é 18 quilômetros daqui. Ou tem um mais pra frente depois, mas daí é a vista da estrada. Então, dá tempo de sair da cidade, comer alguma coisa, comprar uma água, que eu tô sem água. Eu já tava preocupado com essa parte do dinheiro. Se tivesse que ficar por aqui, um dia só pra esperar o dinheiro pelo Western Union, ia ser complicado. Mas agora, agora eu tô de rei. Agora eu posso gastar à vontade. Posso comer o que quero, tomar o que eu quero. E pôr a gasolina quanto eu quiser. Até porque aqui é tudo barato, então dá pra passar de rei por aqui. Claro, se não for no restaurante Chique, governo autônomo municipal de Sucre. E vocês sabiam que Sucre é a capital da Bolívia? Não é La Paz? Tem a sede administrativa e a outra sede que eu não sei o que é. Aqui eu não sei se é administrativa ou se é a outra. Mas a capital oficial da Bolívia é essa daqui. E olha só. O dinossauro aí. E o mavecão ali, ó. Dois dinossauros. Na verdade, aqui tem um lugar bem legal, que é um parque dos dinossauros. O Parque Cretáceo. Tem lá algumas, várias, réplicas de dinossauro. E também tem um lugar lá com pegadas de dinossauro. Bastante interessante. Só que não passarei por lá agora, porque... Eu teria que dormir na cidade. Daí não vai rolar. E olha só. Abasteci. Daí, nesse posto aqui, é rede tipo YPF da Bolívia. Esse aqui é o preço, ó. 3,68 litros. 9,62 o litro. Total 34,08. O preço pra eles aqui é 3,74, como eu tinha falado. Quando eles abastecem assim de boa, tranquilo. É justo pagar. Porque, afinal de contas, é um subsídio que o governo dá pra o povo daqui. A gente tá melhor do que eles. Então, quando eles dão a opção de comprar no preço estrangeiro, ok. Quando não dão é que complica. Aí a gente tem que dar nossos pulos. Igual foi dado aí no outro vídeo. Agora, buscar alguma coisa pra comer e vamos sair da cidade. Já peguei água aqui. Tenho 3 litros de gasolina na reserva. Daquele que o policial me ajudou lá. Então, vamos lá procurar o acampamento antes que chova. Porque o tempo tá se armando. Olha lá, ó. Almoçando, então. Este almoço de hoje. Uns... Oito ou nove reais, mais ou menos. Só aqui, ó. Locomotivas aqui ainda. Tem várias aqui apodrecendo. Este daqui era o terminal ferroviário aqui de Sucre. Esta linha aí é pra Potosí e ia pra Uyuni também. Agora, saímos da cidade. Almocei o arroz e a batata. O frango, eu comi uns pedaços. Bom, na verdade eu comi um pedaço. Porque eu senti um gosto meio estranho. Daí eu peguei um outro pedaço na outra parte. A pele frita. Não tinha gosto estranho. Peguei outro pedaço de outra parte que era de carne. E o gosto estranho tava lá. Aí... Melhor não. O meu estômago suporta quase todo tipo de água que eu tomo por aí. Agora, pra suportar as comidas deles aqui. Quando não estão ok. Aí, acho que não vira não. Então, agora deixamos a capital boliviana. Sucre. Feliz viaje. Então, chegamos. Um aeroporto aí, ó. Só que não tem nenhum avião. Olha só. Aqui dá pra ter uma noção do tamanho que é Sucre. Ainda tem um pouco espalhado lá pra trás. Um pouquinho pra lá. Cidadezinha grande. Tô a quatro quilômetros do ponto do Elverlander. São cinco horas. Melhor, seis horas da tarde. Então, esse aqui é o acampamento de hoje. Já limpei essa área aqui, ó. Montar a barraca virada pra cá. A moto vai ficar escondida aqui. Porque a estrada tá lá, ó. Agora, vou ver se dá um jeito de amarrar o tarp num esgalhinho ali. E ligar a outra ponta nesse esgalho aqui. Pra cobrir a barraca. Pra não dar pra ver. Porque aqui é verde o fundo. Então, o tarp camufla bem. Se põe minha barraca branca aqui. Aí já não camufla tão bem, não. Então, vamos ver como é que faço agora com esse tarp aqui. Pra depois começar a montar a barraca. Acampamento montado. A estrada lá. Tem um outro acesso ali. E eu tô lá. Não ficou assim, bem 100% escondido. Mas ficou muito bom. Olha aí. Daqui a pouquinho escurece. Daí já não... Não se percebe mais nada. E já tô guardado. Ainda não tá escuro. Tá claro. Mas aqui sem iluminação do celular. Olha só. O GoPro no escuro é uma porcaria. Mas então é isso, pessoal. Por hoje não teve assim muita coisa. Mas amanhã... Bom, não teve, teve, né? Aquela ponte lá é top. Aquela estrada de chão lá também foi massa. Amanhã vai ter a cratera de Marágua. Vou visitar ela lá. Contar um pouquinho de história pra vocês. Se eu conseguir, né? E aí seguimos em direção ao próximo destino nosso aqui na Bolívia. Também é um destino não muito conhecido. Não lembro de algum youtuber ter mostrado ainda. E é um negócio bem legal. Vocês vão gostar. Mas acho que isso fica só pra depois de amanhã. Então, bora dormir. Amanhã é outro dia.